E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo de Anime Death Dress no canal Vocês pedem muito gente E como vocês estão vendo aqui, neste vídeo eu estou leve 23 No próximo vídeo eu estou leve muito alto Que eu vou pedir muita ajuda aqui O Dark Juan, ele é muito forte nesse jogo E eu vou estar pedindo ajuda a ele porque gente Porque simplesmente o jogo teve muitas coisas novas nessa atualização né Muitas dessa update parte 3 Vocês sabem que esse jogo, parte 3 não Update 3, é um update que no caso Só teve 3 updates no jogo E esse jogo demora demais para atualizar Então hoje eu vou estar trazendo né Desculpa aí, está trazendo todos os códigos ativos Todos os códigos que funcionam perfeitamente Todos os códigos que vão ajudar vocês a ganhar muitas gemas Que vocês sabem E também vou estar passando de leve até o leve 50 No próximo vídeo de Anime Death Dress Eu vou estar leve o 50 aí Para estar trazendo aí, claro E tentando pegar os melhores míticos Ou pegar os melhores secretos Porque teve novo secreto e muitas coisas aí no jogo Então gente, já vamos deixar o like Compartilhar, se inscrever no canal Ativar o sininho para mais vídeos de Anime Death Dress Para quem gosta do jogo Para quem gosta já vai apoiando Deixando o like Para mim estar sabendo qual jogo vocês estão gostando né gente Porque no canal aqui Eu quero trazer muitas novidades para vocês Então aqui como vocês estão vendo aqui Infinito, diário, semanal Aqui tem muitas coisas aí Então tem que fazer muitos challenges Fazer muitas raids Fazer muito É, muito Star Mode Que tem agora também Star Mode E muitas coisas aí Que eu preciso para conseguir O que? Conseguir aí Gemas né Para conseguir Tá vendo essa update 3 Que teve novo nítico adicionado Star Touch Um secreto 3 míticos Um lendário Que é essa nova banner Adicionada aí How of Mirrors Game Mode Que é a nova dificuldade 4 dificuldades Sobreviver por 30 minutos E muito mais gente Novo Story Mode Mapas Adicionado um novo mapa Com 6 novos capítulos Um Infinito Mode E muitas coisas E os códigos gente Como vocês viram Só teve um código novo Mas eu vou estar trazendo Um código novo Mas todos os códigos Funcionando perfeitamente Gente Como vocês estão vendo Aqui vocês precisam Um certo level específico Aí na Tower of Infinito Para outras coisas O Dark Juan Aqui o link do canal dele Vai estar Na descrição Gente Vamos deixar na descrição Aí para vocês Entenderem o quanto Ele é surreal Para vocês entenderem O quanto ele é fã Desse jogo O quanto ele joga Nesse jogo É só ir no canal Aí na descrição Deste vídeo Vai lá E apoia o canal dele Que é muito top Gente Eu sempre estou aqui Aprendendo muito com ele Porque ele é um cara Muito top E está vendo aqui Aqui também teve o It Que é o exclusivo O It Que é um exclusivo It Sem mais enrolações Gente Sem mais delongas Vamos estar trazendo Todos os códigos Mas antes disso Eu queria mostrar Para vocês Minha estatística Aqui os 9807 Eu sou mais fraquinho Playtime Joguei muito pouco 12 horas e 15 minutos AFK Playtime 0 segundos Witch usado 0 Unite Summon 302 Unite Raro Como a casa 255 Epic Unite Summonode 39 Legendário Unite Summonode 7 Mythical Unite Summonode 1 E também Unite Summonode 77 Unite Playset E tem inglês sensacional Playset 328 Unite O Pre-Grade 1170 E aí vai sucessivamente Wave Clear Tá vendo? Wave Clear 1079 Aqui que eu queria mostrar Para vocês Aqui Aqui não Aqui não Aqui Vamos aqui Invocação Invocação Cadê? Pronto Cheguei aqui Invocação Vou clicar Invocação Estape Tá vendo? A Maldição Do Primes Lutador Amadeçoado E aqui é o secreto Rearpe da Alma E vários outros personagens A chance de piedade lendária 3250 Piedade Mítica 200 e 400 E aí tem um eco raro O único que você pode selecionar Raridade Que vocês Pode ir até O lendário Para vender Automaticamente Na minha Nas unidades Como eu falei Para vocês O Rua é tão gente Boca Ele me deu Aqui dois personagens Três personagens Mítico Que eu não posso Usar Posso usar Assim que eu tiver O level É 25 Que está muito perto Do 24 Já Que é o Eu vou Sempre falo Do nome Dos personagens Que está Num jogo Não os personagens Que está no anime Mas que é anime Então É o Donut Whirl Ele é De ataque 73 De início E aqui tem O Muscular Sócere 200 de dano 4 segundos Por ataque E De 15 De aéreo E aqui também Tem Esse aqui 1122 Ele me ajudou Demais É o A Rio Queen Harry King É aí Personagem Mítico Leve 60 Que te dá Simplesmente 1120 de dano 3,6 segundos 3,6 segundos Por ataque 18.5 De range Gente Então É um personagem Surreal O dark Run É esse aqui E Nossa senhora Esse é viciado Mano do céu Ah não Vamos jogar o que você quiser Agora Porque assim Eu vou estar mostrando Para galera Você pode Mano Mano O cara Tá leve 227 CC Eu tô com 23 Gente Vamos dizer Por 23 Então Parte o código Todos os códigos Ativos Para vocês Fazendo Perfeitamente Vai lá No canal Do Juan E você Vai ter Muitas dicas Muitas coisas Importantes No canal Dele Que você Vai ficar Super forte Enquanto Ele é Forte Ele Pega Todos os Secretos Todos os Míticos O cara É muito Apelão Muito roubado O cara Muito roubado Mesmo Mas é isso Vamos lá Código Sem enrolação Sem mais delongas E vamos lá Anime Underline Death Vamos lá Mais um código Um código Para vocês É o P-Date 2 Esse código Já foi usado Você vai ganhar Mais gemas O P-Date 2 Porque teve o P-Date 3 Que foi o Summer Time E agora o P-Date 2 Que teve Que vocês viram No último Vídeo Que eu passei De Anime Death Eles vão trazer Mais um código Para vocês Esse código É fácil De passar Até escrevendo Vocês faz E agora Tido minúsculo Indk Se quiser colocar Indk Esse código Eu já usei Também Indk Colocou aí Mais um código Indk Dá 500 gemas Vamos lá Thanks 500k Thanks 500k Não está funcionando Louco Bicho Então Vamos lá Só com os códigos Que estão funcionando Porque tem que ser Código que está funcionando Se não colocar O código Que está funcionando Então Raiders Arecol Raiders Arecol Mais um código Para vocês Mais 500 gemas Vamos lá Mais um Mais um código Para vocês Coloca aí o código Solver4 Delay Solver4 Delay Mais um código Incrível Solver4 Delay Mais um código Sensacional Mais um código Top Vamos trazer mais um código Mais um código Top Para vocês Mais um código Incrível Coloca o código Tanks 400k Tanks 400k Tanks 400k Mais um código Top Só códigos ativos Funcionando perfeitamente Para vocês Mais um código Para vocês Coloca aí Dai1 100m Dai1 100m Do jeito que está Na tela do seu celular Do seu tablet Do seu notebook Do seu pc E aí Dos seus plataformas digitais Mais um código Mais um código Top Para vocês Wci N Dash 4 HT 4 HT Mais um código Top Vamos lá Mais um código Mais um código Para vocês Coloca aí O código Adop Adopt Não Adontop Adontop Mais um código Para vocês Mais um código Para vocês Coloca o código Subcol Subcol Mais um código Mais um código Top Mais um código Mais um código Só o código Funcionando perfeitamente Coloca o código Sub2 Toandboygame Toandboygame Mais um código Esses códigos Que eu estou passando agora São tudo de youtubers Só dão 50 gemas Cada uma Beleza Mais um código Mais um código Top Para vocês Coloca aí Sub2 Mosking Sub2 Mosking Mais um código Top Para vocês Do anime Underline Death Mais um código Top Para vocês Se vocês gostaram Da atualização Comenta Hashtag Eu Coloca também O código Sub2 Karins Mark Mais um código Top Para vocês Coloca o código Sub2 Jonas Lins Sub2 Jornalins Sub2 Jornalins Mais um código Sub2 Rick Time Sub2 Rick Time E sub2 Nag Blocks Nag Blocks Esses são os códigos Funcionando perfeitamente Para vocês Então Como eu falei Para vocês A update 3 Veio novidades Muitas coisas Incríveis Que vocês tem Que está Fazendo Sobre Fazendo e falando Sobre essa atualização Que essa atualização Veio muitas coisas boas Que é Essa update 3 Que um novo secreto 3 mítico 1 lendário E também teve Agora a How of Mirrors Game Mode 4 dificuldades Que no caso Você tem que sobreviver Por 30 minutos E ganhar muitas coisas incríveis Novo story mode Maps Adicionar um novo mapa Com 6 novos capítulos Que é no caso 6 novos story mode Mais um infinite mode level E pode ser qualquer tipo Novo exclusivo E também 4 exclusivos Personagens Que no caso São Shadow Dragon Legião Comanda Legião Assassino Legião VD VT VT Ralf Mirrors Balance E também Foi balançado Antes Adicionado Novo Star Fruit Light Enemes No A 6 segundos Imunite After Back Home Slowed E tem Gleis Sensacional E é isso Deixa o like Compartilha Escreve no canal Se inscreve Para mais vídeos De 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 Simples Infelizmente Esse jogo Sensacional Que é O anime De Três O link Do jogo Está Na descrição Do vídeo É isso Valeu E aí E aí E aí E aí E aí